O que é que você queria utilizar aquele lógico? Cadê a lógica, Nilce? Estou começando hoje o terceiro vídeo do MoonBreaks Vamos lá, agora é para procurar e destruir Veja quem está aqui, um monte de furocrata que mantém todo o Helium-3 por si, enquanto o resto é uma Estrela Vê o seu carregador, rapazes Vem, 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 vem Amei, vamo, me mandei Vem daqui a este carro Eu sinto que sou eu minha mãe, vá fora Diga, Ducoso reúson Ah, agora se ferrou! Quem mandou me destruir? Vamos lá, agora parece que tem mais gente, 4 horas da tarde. Vamos lá, agora parece que tem mais gente, 4 horas da tarde. Vamos lá, vamos lá. Caiu, mas destruiu um. Caiu. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Correu, meu filho, correu. Correu que te mata. Correu que te mata. Correu que te mata. Vamos ver se eu consigo, vamos lá, tem que destruir aquele Manolo. Você conhece isso? Eu deveria ter passado a minha mãe-in-law lá, vamos lá. Vamos lá. Correu que te mata. Isso não é bom, cara. Os carregadores são caros. Lá ele vai. Eu vou dizer aos garotos de pintar outro tiro que marca o seu lutador. Destruiu o cara, o cara saiu. Porra, meu. Vamos capturar a bandeira agora. O cara está com medo. Deixa eu reconectar aqui. Pegou um pouquinho. Vamos lá. X2. Vamos lá, vamos lá. Cadê o cara? Vamos roubar a bandeira. O céu não vai aparecer nunca. Estou com medo. O cara saiu do jogo. Cadê? Cadê? Cadê o do Manolo? O Manolo saiu do jogo. Agora entrou. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. O cara saiu de novo. A conexão está ruim. Não está aguentando mesmo. Que duvida correla. Vamos pegar essas bandeiras aqui. Oh, outra pessoa entrou. É o mesmo cara que tem entrado. Legal, está no meu time. Vamos lá, vamos ver quem é o melhor. Já vamos começar igualmente. Eu ganhando a 0. E vai lá a igualdade. Eu vou legal. Eu vou tentar altruir. Eu vou quebrar eles. Eu vou ligar eles. Então, eu vou ouvir. Eu vou ligar eles. Não, será que eu sou maconha? Eu vou ligar eles. Eu vou ligar eles. É um pouco mais bonito. Eu vou ligar eles. Eu vou ligar eles. Não, nem sabe quem está ligada. Vai, carrega, carrega, carrega o que eu estou precisando. Ué, cadê o... Ah, agora eu estou protegido. Explodinho, por que será? Vamos lá, vamos. Vamos. Ae, desbugou e eu que eu furei. Dois a zero. Contra dois carinhas. Tá, um só. O outro sumiu, desapareceu, foi transportado. Foi abduzir. Alguma coisa aconteceu com o pobre coitado. Hoje ficou com medo. É, meu filho, você foi muito lento. Precisa melhorar suas maneiras de destruir as pessoas. O que é? Eu vou destruir mais levei em uma... Uma torre aí comigo. Hum, o Manolo sem vigor. Isso ele é bom. Vamos lá, 2x0. 2x0. Parece que está vindo, gente. Eu achei que eles explodirem. Deixa eu ver. É, ele se foi. Vamos ver se ele volta. Cara, nem me impede num 3x0. Ah, vamos fazer os 3x0 logo. Isso. Não vou nem correr. Vamos abastecer esse combustível. Descombustível. Isso. Isso. Olha! A Mãe. Tem que voltar. Tem que voltar. Então ele vai se cavar para o childhood. A Mãe. Tem que voltar. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.